Fala, Rede People! Gente, hoje nós vamos continuar aqui falando sobre as perguntas que me fizeram no direct. E se você tem qualquer sugestão aí ou algo que você queira muito saber, que eu converso aqui com você sobre isso, pode me mandar um direct também depois, tá? Pode colocar aqui nos comentários. E como você iniciou no mercado e a evolução entre softwares para melhorias dos trabalhos? Gente, o que eu percebo claramente, e isso é ótimo, tá? Antes a gente tinha muitas diferenças dos softwares, tá? A gente tinha um software que fazia coisas incríveis e era extremamente difícil de utilizar, tá? Tinha que saber mil configurações, tem um computador mais foda do mundo. E existia softwares que eram mais fáceis de usar e entregavam resultado bosta, tá? Era isso que acontecia até pouco tempo atrás. O que que está acontecendo? Esse software aqui está cada vez conseguindo, sim, uma qualidade muito boa, tá? E esses extremamente difíceis, que já tinham uma super hiper qualidade, estão aumentando ainda a qualidade e ficando cada vez mais fáceis e intuitivos. O que eu vejo para o futuro? Todos os softwares serão muito fáceis de se utilizar, tecnicamente falando, com um resultado extremamente realista e incrível. Todos eles em real time, nunca ninguém mais vai precisar esperar pelo render. A gente só espera pelo render porque é uma limitação de computador. É só isso. Já é possível fazer tudo real time. Só que a tecnologia ainda está trabalhando porque o hardware ainda não acompanha, mas isso já acontece, tá? Só que temos uma coisa, a gente tem uma parada, gente, que é a indústria. A indústria, querendo ou não, também manda na parada toda, né? Por mais que você queira ou não queira, existem softwares que a indústria usa por estar acostumada, por ter tido mais incentivo, por ter começado antes, por patrocinar mais. Gente, hoje o 3D Studio Max e o Corona são líderes. Não tem como bater nesses caras. E V-Ray também, tá? Em relação à quantidade de usuários no mundo fazendo arquivos. O que isso significa? Significa que a gente tem uma biblioteca incrível à disposição, tutoriais a rodo, plugins, tudo construído para isso, porque a indústria inteira usa. Então a dificuldade de usar softwares novos e tal é porque você ainda não tem todo esse suporte, o que dificulta bastante na hora que você precisa fazer coisas incríveis, tá? Então vamos lá, é mais por isso que você tem que levar em conta. Olha só, gente, eu comecei o meu primeiro curso lá em 96, tá? 96 foi quando eu fiz o meu primeiro curso de desenho. 2000, entrei na faculdade de arquitetura. 2002, larguei para estudar animação. 2003, eu trabalhei num longa-metragem, tá? Internacional, Asterix. 2016, fui para os Estados Unidos estudar com os animadores da Pixar. 2019, montei a escola. O que eu quero dizer com isso? Por tudo isso que eu já passei aí, gente, eu já fiz mais, não foi centenas, foram milhares de empreendimentos, de lançamentos imobiliários. Já fiz. Se você pegar Balneário Camboriú, aquela orla lá, uma cent... sei lá. 100 prédios ali, com certeza eu já fiz. Uma coisa é certa, não adianta somente saber apertar botões. E é óbvio que você precisa aprender a saber como fazer as coisas tecnicamente, porque você tem uma ideia e quer botar aquilo em prática. Mas isso é a coisa mais fácil do mundo. Saber a parte técnica de como usar. Gente, o meu curta-metragem que eu fiz, quando eu fui fazer, metade das coisas eu não fazia nem ideia de como fazer. Mas eu tinha uma ideia para pôr em prática. Muitas coisas do que eu quero fazer hoje das minhas imagens, eu ainda não sei tecnicamente. Mas isso é o de menos. Muito mais importante do que saber apertar botões, é você saber os fundamentos. Porque de tudo isso que eu já passei desde lá de 96, o software já mudou 10 vezes. As configurações já mudaram 10 vezes. Mas o fundamento nunca mudou, tá? E é isso que eu preciso que você foque. Gente, o software vai mudar. Amanhã vai ser outro. Amanhã não vai ser Unreal. Amanhã não vai ser 3D Studio Max. Amanhã não vai ser Corona. Mas eu não estou nem aí. Porque é só aprender outro software e usar o mesmo fundamento que eu venho usando desde lá de trás. Vou continuar fazendo coisas que eu acredito. Como melhorar como artista? Aí uma pergunta. Muita gente faz. Como melhorar como artista? Ander, eu fiz o seu treinamento. Ou eu fiz outro treinamento. E agora eu sei tudo do software. Eu já sei fazer as paradas. O que eu devo melhorar? Muito provavelmente, outro curso da mesma coisa vai te ajudar para te ter uma outra visão. Mas não é o que vai virar o jogo. Se eu fosse você, paralelamente, porque eu continuo estudando 3D até hoje. Não estou dizendo que fez um curso na vida e acabou. Não. Cara, faz todos os cursos que tu puder. Acontece que paralelamente, você precisa estudar aqui. Presta atenção nisso. Fotografia. Se você aprender fotografia, vai mudar o jogo da tua vida enquanto artista. Tá bom? Outra coisa. Viver a vida fora do computador. Por quê? Fazer uma imagem incrível, não é sobre fazer o outro sentir alguma coisa? Quando você consegue passar sentimento naquela imagem, você ganhou. Você virou o jogo. Você conseguiu alcançar um objetivo. Só que como é que você vai fazer alguém sentir algo se você nunca sentiu? Você só pode dar aquilo que você tem. Quando foi a última vez que você andou descalço na grama, ficou de olhos vendados para sentir uma sensação diferente, tocou na madeira, no concreto, foi numa obra, pegou no tijolo, no gesso, no acabamento, sentiu mesmo? Porque se você sentir, vai ficar muito mais fácil você representar isso. Tem aquela música dos Beatles, né? The love you take is equal to the love you made. O amor que você recebe é equivalente ao amor que você dá. E o inverso é completamente verdade. Você só consegue dar aquilo que você recebe. E se você nunca recebeu, você não vai conseguir dar. Se você nunca experimentou, então você precisa ir num evento onde você veja... Se você está trabalhando com lançamentos imobiliários, não adianta você ficar só no seu computador. Você precisa ver qual é o lançamento imobiliário da minha cidade. Vai lá, vê o apartamento modelo, sinta-se dentro daquele ambiente. Veja como é que é a iluminação, como é que é o acabamento, os móveis. Casa Cor tem em todos os estados. Vai e visita todos esses ambientes para poder sentir o que é estar num ambiente desse. Se você conseguir ter uma grana para ir num hotel, ou não precisa nem ficar hospedado, só vai visitar um hotel. E daí você vê as coisas. Oh, eu queria visitar. Visita, entra lá, vê como é que é o lobby, vê como é que é o hall, vê como é que é a piscina, vê como é que é o restaurante. Você precisa estar lá dentro, porque se você não sentir, você dificilmente vai conseguir expressar aquilo numa imagem. Então, como melhorar como artista, você precisa sentir mais. Se você não fizer isso, você só ficar trancado dentro do computador, você dificilmente vai conseguir mudar muita coisa no seu trabalho. Se você quer melhorar como artista, aprende sobre fotografia, vá em espaços que te inspirem, vá num show, escuta um show de rock, ou uma balada técnico, ou sei lá, o que você gostar de fazer, você vai fazer. Experimenta. Vai fazer um hiking, vai escalar uma montanha, vai mergulhar na praia no inverno, vai fazer qualquer coisa que te faça sentir algo diferente daquilo que você está acostumado. Deixa eu perguntar, André, qual é o teu segredo das tuas imagens? Provavelmente, deve ser aquele fora que eu levei, e daí eu fiquei chorando durante meses, com adolescente, e daí eu me fei sentir muita dor, andando na praia, debaixo da chuva, chorando vingando. Ou, às vezes que eu fui me apresentar no palco com a minha banda, e eu passava vergonha pra caramba, porque não sabia nem o que eu estava fazendo. Ou, às vezes que eu fui no palco, e daí show mesmo, e daí a galera toda gostou. Ou, o puto show do rock que eu fui, ou o show do Paul McCartney, que me fez sentir algo que eu nunca tinha sentido na vida. Ou, ter largado tudo na minha vida, e ter vivido 100 centavos em São Paulo pra estudar, me fez aprender muita coisa, sentir muita coisa. Ou, quando eu fui pra Barcelona morar lá. Gente, essas experiências são o que fazem o meu render diferente. Não tenho. O resto é só técnica. Tenho a visão sobre isso, que te faz ser diferente. O que o cliente de lançamento imobiliário espera com as imagens? Ele espera vender todos os apartamentos num dia. É isso que ele espera. Tá cagando se a imagem é azul ou verde ou amarela. Pro incorporador, o que ele quer, tipo, mano, me dá logo as imagens que eu preciso vender meus apartamentos. Então, na hora que você estiver fazendo as imagens de lançamento imobiliário, veja se a imagem que você está criando, realmente está criando desejo de alguém comprar aquele imóvel. Ou está criando asco. E tipo, pelo amor de Deus, nunca vou querer morar nesse lugar. É só isso. É só sobre dinheiro. Sei que artistas não gostam de ouvir isso. É isso que é render de lançamento imobiliário. Basicamente, você tem que saber como usar todo o seu lado artista para vender algo que é muito comercial. Tá? Os mais evoluídos, os seres mais evoluídos da construção, até que se preocupam um pouco em tipo, qual é o conceito? Qual é isso? Mas eu tenho que te dizer que 99% não querem nem saber. Eles querem saber como é que eles vão vender o apartamento. Essa é a maior verdade que eu posso te falar aqui. Tá bom? E como é que você dá resultado para o seu cliente? Fazendo um baita de um render que emocione quem está vendo. Mas você não está fazendo isso porque ele entende. E sim porque você sabe que para vender, você precisa criar desejo. Fechou? Quero aprender render. Para isso, preciso pequenos projetos para praticar. Meu Deus, mais projetos que tem na internet. tem milhares e milhares de projetos para você fazer. Vai num escritório de arquitetura, pede projetos para eles. Cara, eu vou fazer de graça para ter essas imagens aqui. Eu preciso para criar portfólio. Pede o projeto deles, eles vão te dar e você usa e dá de presente para eles as imagens. Você consegue portfólio, agrada um cliente que possivelmente se você fizer um bom trabalho ainda vai te contratar no futuro. Quero um duelo entre 3D Studio Max e Corona versus Unreal para saber em qual investir primeiro. Você tem que investir nesses três. Essas três coisas são complementares ainda. Não dá para usar só o Unreal ainda. porque ele ainda não é um software completamente preparado para você criar todas as cenas, organizar de maneira bem certinha layouts, coisas grandes. Então você ainda precisa de uma outra plataforma como o 3D Studio Max para organizar essa parada toda e levar isso para dentro do Unreal. Cenas de arquitetura, lançamentos imobiliários. Criar cenários de vegetação, morro, montanha, coisa mais game. Dá para fazer tudo lá. Mas eu não aconselho você fazer isso trabalhando com renda de arquitetura, lançamento imobiliário, projetos para arquitetos, tá bom? Como que imagens fotorrealistas impactam o trabalho de escritórios de arquitetura? Simplesmente porque elas conseguem ilustrar o projeto de maneira realista, ficando muito mais compreensível para o cliente deles enxergar o projeto, fazendo com que o projeto seja aprovado muito mais facilmente ou odiado muito mais facilmente. Mas pelo menos existe uma definição. Uma imagem vale mais do que mil palavras, não é? Então em vez de ficar lá tentando convencer o cliente com mil palavras, mostra só uma parada lá. É assim que vai ficar. Um escritório de arquitetura está fadado a morrer se ele não sabe fazer renderings incríveis. Não tem como. Ele precisa fazer renderings incríveis. Qualquer escritório de arquitetura, design de interiores, se você é arquiteto, se você é designer de interiores, você precisa saber. Se não, você... O que vai acontecer? Outros estão fazendo imagens incríveis e vão mostrar para o teu cliente e ele não vai querer o teu, ele vai querer o do outro. Como começar a se inserir no mercado de arquivis? Ramalho, Guilherme, se eu puder dar uma dica para você que é totalmente de fora da área e quer começar no mercado de arquivis, eu não conheço melhor maneira do que você me acompanhar aqui nas redes sociais. Vê todos os meus vídeos do YouTube, você vai entender como você pode realmente de fato se inserir no mercado. Como o Unreal vai mudar o mercado? Prós e contras. O Unreal já está mudando o mercado. Prós. Animal. Real time, não precisa mais esperar de render, qualidade incrível. Contra, tem que aprender. Se tu não aprender, tu não é um desses que está mudando o mercado. É só isso. Não tem contra. Contra é que a galera é preguiçosa e não quer aprender. Ah, mas eu uso o meu aqui, estou tão acostumadinho. Fica aí, acomodadinho, acomodadinho. Um trator totalmente de quebra a fuça. Pou. Passo a passo de como me tornar seu melhor aluno em um ano. Só existe um jeito. Fazer todas as minhas aulas, fazer todos os exercícios, postar todos os exercícios e ouvir todos os feedbacks que o nosso suporte te dá e você melhorar. É só isso. Você só tem que seguir essa linha de raciocínio. Fazer aula, fazer exercício, postar, ouvir os feedbacks, melhorar. Fazer aula, fazer exercício, tal, 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 tal. Só isso vai te fazer ser um profissional parte dos 5% dos melhores profissionais que existem. Por quê? A grande maioria não faz isso. Muita gente compra o curso e não termina. Muita gente faz o curso e pensa, ah, essa parte aqui eu já sei, vou pular. Ah, essa parte aqui não vou precisar, não quero fazer. Então tá bom. Então não reclama. Qual a estratégia para sair da cadeira de casa trabalhando como frila e montar seu próprio estúdio? Vamos lá. Tu quer a parte burocrática ou a parte da vida real? A parte burocrática é simples, é só montar um CNPJ, ter um contador, você já é uma empresa. Pronto, você já é um estúdio. Não, eu quero saber na vida real, como é que eu faço para ter um estúdio com um monte de gente trabalhando? Você precisa ter trabalho. Nunca coloca a carroça na frente dos bois. Não pensa que contratar um time, alugar uma sala, deixar tudo lindo e maravilhoso vai te trazer algum cliente. Um estúdio é isso tudo rodando. E o que roda isso tudo? Ter muito trabalho. Então como você faz de ser sozinho para ter um estúdio? É só você conseguir tanto cliente que você não dá conta que você precisa de mais uma pessoa, duas pessoas, três pessoas te ajudando. E quando elas estiverem te ajudando, pronto, você tem um time, você tem um estúdio, você tem algo funcionando. Então por favor, leve isso em consideração na hora que você for pensar o que você está fazendo. Porque eu já vi muita gente contratando um monte de gente, fazendo um monte de coisa, alugando uma sala bonita e pá, isso não é o jeito. Ah, Ander, tudo bem, eu entendi. E como é que eu faço para ter tanto trabalho que eu preciso contratar um monte de gente para trabalhar para mim? Sendo muito bom no que você faz. Entregando muita qualidade no que você faz. Entregando resultado para o seu cliente. Quando você começa a entregar resultado para o seu cliente, os seus escritórios de arquitetura que você atende começam a aprovar um projeto atrás do outro por causa das suas imagens. A construtora que você atende começa a vender apartamento adoidado porque você está fazendo animações incríveis, imagens, criando realmente a percepção de valor sobre aqueles projetos. Quando você fizer isso, muitos escritórios vão vir atrás de você, muitas construtoras, muitos clientes, tantos que você não vai dar conta de fazer sozinho, você vai contratar alguém para te ajudar e é assim que você tem um estúdio de sucesso. Como escolher bons colaboradores? Simples. Você precisa contratar pessoas que estejam alinhadas com aquilo que você acredita. Se você não tiver isso, você não tem um bom time. Você precisa de um time, pessoas que estão com vontade de fazer aquilo que precisa ser feito. Precisa ter amor por aquilo que elas estão trabalhando, precisam gostar de onde elas estão trabalhando, precisam pensar da mesma maneira que você. É muito mais importante do que o cara que sabe modelar uma pedra com dois milhões de polígonos, tá bom? Esse cara de verdade não serve para nada. O cara que sabe configurar todas as coisas lá e modelar todas as pedrinhas, se por um acaso ele é um cara grosso, um cara que não sabe conversar, se é um cara que não ajuda quando precisa, se é um cara que só sabe falar mal dos outros, se é um cara que só causa confusão, se é um cara que não é honesto. O que tu quer esse cara? Para mim é muito mais importante uma pessoa que tem vontade de aprender porque ela aprende tudo o que precisar do que uma pessoa que diz que sabe as coisas e não quer aprender, não quer ajudar, não quer fazer nada, tá bom? Então é simples assim. Como conseguir bons clientes? Tendo boas imagens, sendo um bom profissional, atendendo bem e cobrando bem. Eu sei que é contra intuitivo, mas quanto melhor você cobra, mais percepção de valor te dão e clientes bons vão te contratar. Gente, eu já deixei de contratar pessoas porque eram baratas demais. Até parece, André. Gente, qual é a regra de uma licitação? Você sabe, uma licitação é quando alguém quer comprar algo, seja governamental, seja particular, privado. Uma grande empresa ou o governo ou a prefeitura ou o Estado quer comprar algo, eles fazem uma licitação. E o que é? Gente, precisa cumprir esse número de regras aqui e entregar esse tipo de coisa. Quem está afim de nos atender? Um monte de gente lá vai lá e diz assim, eu tenho interesse, cumpra essas exigências aí e tal. O que geralmente se faz? Quem cobra mais barato é eliminado e quem cobra mais caro é eliminado. Fica assim como meio termo ali. Cara, se o cara cobra muito barato, mano, é porque tem uma coisa errada. Esse cara não vai conseguir entregar de verdade aquilo que eu preciso. Eu já deixei de contratar serviço e tipo, quanto é que é para fazer tal coisa, tá bom? Não sei nem o que é, vamos chutar aqui. Tal coisa. Cara, para fazer isso aí vai custar 10 mil reais. Um outro cara falou, para fazer isso aí vai custar 15 mil reais. O outro falou, 12 mil reais. E tem um cara que diz assim, para fazer isso aí eu te faço por 1920. Mano, esse cara de 1920, eu não vou nem perder meu tempo, porque ele provavelmente não sabe do que ele está falando. Será que você não está cobrando barato demais e as pessoas olham, cara, o trabalho dessa pessoa deve ser um lixo. Será? e as pessoas olham, e as pessoas olham, e as pessoas olham, Vamos lá.